Olá, galera do YouTube! Esse aqui é mais um vídeo de reflexão sobre a vida aqui no canal, esses vídeos que eu adoro fazer. Chegamos em 2021, ano novo, vida nova, e eu decidi... Ah, eu vou fazer um vídeo aqui pra galera fazer uma pergunta que vai ajudar a pessoa a repensar sobre a vida, entendeu? Mas pra começar esse vídeo, eu vou contar três historinhas de conversas de cinco minutos que mudaram a minha vida. Porque eu sempre falo, gente, uma conversa de cinco minutos pode mudar a sua vida pra sempre. E a gente tem que ficar muito atento a essas conversas e dar valor pro que sai dessas conversas. Então, bom, não esquece de se inscrever aqui no canal, de apertar o sininho, não esquece de se inscrever lá também no arroba projetoviravolta. Bom, a primeira historinha que eu vou contar, ela aconteceu... Nossa, eu era muito jovem. Eu acho que eu era trainee na minha empresa lá, acho que eu tinha 24 anos. E aí eu tava conversando com o meu chefe, no almoço, assim, batendo um papo com o meu chefe, a gente tava falando sobre vida, relacionamento, não sei o quê. Aí ele virou pra mim e falou assim, Carol, eu tenho uma amiga que eu acho ela incrível, porque ela tem um jeito de levar a vida, assim, tão vivo, tão cheio de energia. E ela falou pra mim que o lema dela é o seguinte, de que adianta viver se não for para viver apaixonado. Aquela frase, ela teve um efeito tão forte sobre a minha cabeça, porque eu comecei a pensar assim, cara, apaixonada aqui não tem nada a ver de estar apaixonado por uma pessoa só. Tem a ver de estar apaixonado pela tua vida. É de você olhar pra tua vida e falar, uau, ai que vida incrível, ai como tá fazendo sentido viver desse jeito. E eu comecei a olhar pra minha vida naquele momento, eu falei, nossa, eu tô zero apaixonada pela minha vida, entendeu? Minha vida tá, baf, a começar pelo meu relacionamento na época. Eu estava há quase 10 anos num relacionamento, que era um relacionamento que já não fazia sentido há muito tempo e que eu mesma não queria enxergar, sabe? Eu tava acomodada naquela relação. E eu ficava olhando e pensava qual o percentual de felicidade que eu tô. E eu pensei, ah, sei lá, 60%. Eu falei, cara, por que viver a 60% de felicidade se eu posso estar a 100% de felicidade? Aquela conversa, ela começou a me fazer avaliar a minha vida com um olhar que eu não tava pensando antes. E foi aquela conversa que me deu muita força pra eu terminar o relacionamento, que eu já não fazia mais o menor sentido. Foi libertador, porque eu me reencontrei de novo, a Carol, que eu queria ser, sabe? E isso abriu centenas de possibilidades pra minha vida que com aquele relacionamento não tava abrindo. Segunda historinha de 5 minutos. Eu estava lá na empresa e meu chefe, era um alemão, chamou na sala dele. Veio perguntar, então, Carol, como você está vendo as perspectivas suas aqui na empresa? O que você almeja no futuro aqui na empresa? E eu falei, ah, eu falei, Andresa, ah, eu curto, eu curto aqui o que eu faço. Eu gosto de aprender coisas novas, sabe? Eu gosto de coisas que me motivam. Eu gosto de coisas que me trazem mudança. Eu gosto de estar sempre evoluindo, aprendendo. E ele virou pra mim e falou assim, ah, Carol, mas você não quer ser diretora, por exemplo? Aí eu falei, não. Minha resposta foi muito natural. E na hora eu lembro que ele ficou chocado, assim. Ele falou, mas por que você não quer ser diretora? Você tem medo da responsabilidade? Eu falei, não, não é medo da responsabilidade. Pra mim isso não muda nada, mas, sei lá, não é uma coisa que toca o meu coração. Não é uma coisa que me motiva. Eu não tô aqui trabalhando porque eu quero ser diretora. O que me motiva são as coisas que eu tô fazendo no dia a dia. Se eu acho desafiadoras, se eu acho interessantes ou não. Mas não necessariamente o cargo. Gente, quando eu saí daquela sala com aquele diretor, eu fiquei muito chocada porque eu falei, Carol, por que você tá se matando de trabalhar? Trabalhando 14 horas por dia com gastrite, refluxo. Pra crescer, crescer na empresa, pra ser uma coisa que você não quer ser. Porque, na verdade, eu tava me matando de trabalhar pra crescer. Mas qual seria o meu próximo passo na empresa? Eu ia chegar aonde? Era pra chegar lá em cima. Mas pra que chegar lá em cima se eu nem queria chegar lá em cima, gente? Não tem o menor sentido isso. A minha cabeça ficou fervilhando porque eu falei, gente, não foi essa vida que eu planejei pra mim? Não foi esse o meu sonho? Eu não quero ser essa pessoa? Eu olhava os diretores, o VP da empresa, me dava tristeza. Eu ficava deprimida de olhar aquele ser, entendeu? Tem pessoas que sonham muito com isso. Tem pessoas que acham maravilhoso. Tem pessoas que já alcançaram e podem estar muito felizes com isso. E eu não sou contra isso. Eu acho que as pessoas são diferentes e querem coisas diferentes. E eu não sonhava com aquilo. Só que aí ele virou pra mim e falou assim, Carol, mas isso é um desperdício de talento. Cara, desculpa. Não me importa se todo mundo acha que eu tenho um talento pra isso. O que adianta eu ter um talento pra usar de uma forma que não faz o menor sentido pra mim? Se eu tenho um talento, eu quero usar esse talento pra fazer uma coisa que me faz bem? Que eu vejo que faz sentido? Que ajuda outras pessoas? Sei lá, alguma coisa que tá em equilíbrio comigo. Mas usar meu talento pra viver uma vida. Ter uma profissão que tá em desequilíbrio comigo não faz o menor sentido. E cara, foi impressionante como aquela conversa, eu tava na corrida maluca pra carreira, sem nunca ter parado pra pensar, Carol, mas é realmente isso que você quer? Para pra pensar, olha pra tua vida. Pensa quantas pessoas não tão numa corrida maluca pra ser uma coisa que elas nem querem ser. A gente foi robotizado desde a época da escola, do nosso sistema escolar de tudo. Depois faculdade, é tudo robotizado. E você entra numa corrida maluca que você nem sabe por que você tá fazendo mais aquilo. Que era exatamente o que tava acontecendo comigo. Aquela conversa foi muito importante pra eu me questionar algo que eu nunca tinha parado pra pensar. Pra parar um pouco naquela correria louca de quero crescer, quero ganhar dinheiro. Pra pensar, pô, mas é isso que eu quero? E naquele dia ficou claro, não era isso que eu queria. E agora tem uma terceira conversinha de 5 minutos. A gente tava lá com a galera da empresa, num dia da semana, tomando vinho na casa de uma das amigas do trabalho. O que você faz quando você encontra a galera do trabalho? Você fala mal do trabalho. Porque, né, você tá estressado e aí você joga todo o estresse pra fora. E aí, é ótimo que tá todo mundo na tua vibe lá, né, então todo mundo se junta pro brrrr. E aí, já tava todo mundo altinho lá numa certa hora do papo. E uma amiga minha, que hoje é uma das minhas melhores amigas, ela jogou uma pergunta assim pra todo mundo. Ela falou, ah, se você pudesse fazer qualquer coisa na vida, qualquer coisa que você quisesse fazer hoje, não pensa em nada que te limite. O que você estaria fazendo? Foi a primeira a responder em dois segundos. Eu falei, ah, eu largaria tudo e viajaria o mundo. Nossa, até eu fiquei meio chocada com a minha resposta, sabe? Ela saiu tão natural de dentro de mim que eu falei, Carolina, da onde que veio isso? Porque esse de viajar o mundo não era um sonho pra mim, óbvio, que eu sempre tive pensando nele e planejando. Não, eu adorava viajar, mas eu nunca tinha racionalizado essa ideia na minha cabeça, nunca. E ela virou pra mim e falou assim, ué, mas por que você não vai? Como se fosse muito óbvio. Ah, só vai, né? Eu falei, você tá louca? Tem que ser milionária pra viajar o mundo. Ela falou, não é não, eu tenho um casal de amigos que eles venderam o carro e com 30 mil reais eles viajaram por 10 meses pelo mundo. Aí eu falei, oi? Falei, quem são esses amigos que eu quero conhecer ontem? E cara, aquela conversa que a gente teve de 5 minutos, ela foi tão poderosa pra minha cabeça que eu voltei pra casa aquele dia e essa ideia não saía da minha cabeça. Eu falava, é isso que eu preciso fazer? Eu falei, eu tenho que desmistificar essa coisa, não é tão caro assim. Dá pra fazer. E eu fui pra internet e comecei a pesquisar. How much to travel the world in the morning? How much to travel the world in the morning? How much to travel the world in the morning? Em português não tinha muita informação de fato naquela época, né? Quase 10 anos atrás. Em inglês e em francês tinha muita informação que provava que você não tinha que ser milionário coisa nenhuma pra viajar o mundo. Dava pra viajar com muito menos do que eu imaginava. E quando aquela informação, ela ou se oficializou na minha mente, eu falei, é isso que eu preciso fazer. Essa conversa de 5 minutos mudou completamente a minha vida. Eu decidi naquele momento que eu ia realizar aquilo na minha vida, eu botei aquilo na minha cabeça. E eu, gente, quando eu boto uma coisa na minha cabeça, não tem quem tire da minha cabeça, entendeu? E eu falei, eu vou ligar pro Alexi e vou convencer esse garoto, né? Porque eu namorava o Alexi. E aí eu liguei pro Alexi e falei já o plano na minha cabeça, né? Eu falei, Alexi, a gente vai largar tudo. A gente. E a gente vai viajar o mundo por um ano. Já botei ele no negócio pra ele não ter nem pra onde fugir, entendeu? Aí o que que ele falou pra mim? Vai lá, você tá ficando louca, tem que ser milionário pra viajar o mundo. Eu falei, ai, outro trouxa que acha que tem que ser milionário pra viajar o mundo. Eu falei, não, Alexi, você não sabe nada. Eu já pesquisei porque eu conheci a tal da minha amiga que falou que não sei o que, dá pra gente fazer, a gente vai conseguir. E ele falou, tá bom, eu topo. E, gente, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo se todas essas conversas na minha vida não tivessem acontecido. Porque aquela primeira conversa foi um empurrão pra eu terminar o meu primeiro relacionamento. Aquela segunda conversa foi muito importante pra eu entender claramente que eu não queria mais aquilo da minha vida, aquela carreira, aquele trabalho, aquilo que eu tava fazendo. E essa terceira conversa foi decisiva pra eu encontrar um novo caminho, assim. Algo que me tirasse daquele aprisionamento que eu tava pra me ajudar a enxergar coisas novas. E viajar o mundo foi libertador porque mudou a minha forma de encarar a vida. Foi empoderador porque me mostrou que eu era capaz de fazer qualquer coisa. E foi inspirador porque me deu um monte de ideias e visões de caminhos que eu nunca tinha imaginado antes pra eu mudar completamente a minha vida e não voltar pra aquilo que eu tava vivendo antes. Então, como essas conversas de cinco minutos são muito importantes. E agora, eu deixo a pergunta pra você, vindo do teu coração, sem ficar refletindo muito. Você responde, anota no papel, agora, agora. Pega a caneta. Ou então você vai escrever no teu celular. O que você queria, de fato, estar realizando da sua vida agora? Agora. Escreve isso agora. Escreve. E depois você reflete. Por que é que você não tá mexendo a sua bunda? Por que é que você não tá se coçando pra realizar isso? Para de inventar desculpa e pensa. Por que eu não fiz isso até agora? E o que eu preciso fazer pra realizar isso? Muda a tua forma de pensar. E eu acho que essa vai ser uma ótima forma de você começar 2021. Olha quantos anos da tua vida já passaram. Você tem uma vida pra ter a vida que você quer de verdade. Uma vida pra realizar o que você acha que é importante. O que conecta com o teu coração. O que fala com a tua verdade. Para de ficar deixando o tempo passar. O tempo não volta. Não dá tempo pra ter preguiça. Pra ficar com a bunda no sofá. Vendo a vida passar pela janela. A vida é agora. E cada pensamento, cada ação tua em direção ao que você quer realizar. Vai ser fundamental pra você mudar. O que você precisa mudar na tua vida. Pra estar fazendo isso que você quer fazer hoje. E que você ainda não fez. Você precisa de um plano pra chegar lá. Não importa o quanto tempo vai demorar. Não importa quanto esforço você vai ter que fazer. O que importa é o que você está fazendo hoje. Pra chegar lá. Então faça com que 2021 seja um ano em direção ao que você quer realizar de fato. E não fica mais esperando. Desejo pra vocês um ano de 2021 maravilhoso. E cheio de ações e pensamentos positivos em direção ao que você quer realizar. Se você mudar as suas atitudes. E começar a se direcionar em direção ao seu sonho. Eu queria muito que você me contasse aqui. E eu vou ficar muito feliz. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Que precisam tomar ações pra mudar a vida delas em direção ao que é mais importante pra elas. E compartilhe esse vídeo principalmente porque compartilhando esse vídeo. E fazendo mais pessoas conhecerem o meu canal. É uma forma que você tem de retribuir o que eu faço aqui de coração aberto pra ajudar todo mundo. Então essa é uma retribuição muito legal que você pode fazer pelo canal da Viravolta. Um beijo e até o próximo vídeo.